A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O caso do homem assassinado com um tiro na cabeça no interior de Itape segue sem solução. João Pedro, de 55 anos, estava dando comida aos porcos quando levou um tiro na cabeça. Ele foi encontrado caído pela filha, que chamou outras familiares e o levaram ao hospital. Dias depois, o homem acabou morrendo. A Polícia Civil iniciou a investigação e requeriu mandado de busca, que ainda não foi autorizado pela Justiça. Os familiares seguem sem saber quem matou ou em que circunstância o crime aconteceu.